O governo federal autorizou hoje, de tarde, a transferência de R$ 55 milhões para executar o plano de captação emergencial de água no Lago Paranoá. O documento foi assinado em uma reunião entre o presidente da República, Michel Temer, e o governador, Rodrigo Hollenberg. Agora, o Ministério da Integração Nacional está autorizado a transferir o recurso para o governo de Brasília. Com o dinheiro, a Caesb deve iniciar imediatamente a licitação e a compra de equipamentos necessários para a construção de uma estrutura flutuante no Lago Norte. A ideia é captar água e fazer o tratamento na beira do reservatório, onde será instalada uma estação pequena, com capacidade para captar 700 litros de água por segundo. Isso por meio de seis tanques que vão ser instalados na região. A iniciativa vai reforçar o fornecimento de água das regiões administrativas abastecidas pela barragem do Descoberto. A expectativa do GDF é iniciar a captação de água em setembro deste ano.